É o Emerson? Oi, Emerson! Vocês ficam trocando de nome, gente, eu não lembro de quem é vocês. É o Emerson, o velho e antigo Emerson aqui, que sempre me elogia. Sim, Luan! Aí o que aconteceu, gente? Eu cortei... Obrigada, Joseph! Então, sim! Aí o que aconteceu? Meu colo tava aqui, minha franja, né? Eu falei, eu vou cortar. Aí eu fiz isso aqui, ó. Eu joguei ela pra frente. Não façam isso em casa. O que aconteceu? Eu joguei ela toda pra frente e girei ela assim, ó. E meti a tesoura sem corte. Gente, minha tesoura tava sem corte total. E a tesoura eu não queria cortar. E os cabelos tudo caindo no chão. Ia retreir e caindo pelas metade. E não tava dando pra cortar. Até que deu. Aí eu cortei. Aí eu cortei. Aí eu joguei pra frente assim, eu falei, eu caguei no meu cabelo. Luan, eu corto sozinha desde que eu me entendo por gente. Obrigada, Alisson! Aí aconteceu. Sim, Fernanda, eu amo Psytrace. Bom dia, Terra Plana. Seja bem-vindo. Não, Luan. Aí, né? Por que eu sou corajosa? Porque eu tenho isso aqui tudo de cabelo. Se a franja desse errado, aí eu só prender e tava tudo certo. O negócio é quando eu invento de cortar aqui. Entendeu? As pontas aí, meu filho. Enfim. Aí eu cortei, gente. Olha só. O que vocês acham? Não ficou ruim. Mas também não ficou tão bom. A hora que eu olhei no espelho, eu tava meio chapada. Eu dei crise, crise de riso. Porque eu falei assim, gente... Não tá feio. Mas também não tô dormindo, não. Só que aí eu dormi. É, Luan. Só que aí eu dormi. Obrigada, Moisés. Eu dormi, acordei e ficou boa. Não, mas eu não cortei reto. Você vê aqui, ó. Ele vem descendo totalmente desalinhado. Ele vem vindo aqui fazendo assim, ó. Enfim. É, dá pra disfarçar. Ah, obrigada, Cyborg. Obrigada, gente, pelos elogios do caminho. Obrigada, Luan. Ah, obrigada, Nando. Que bom que você acha. Minha energia é boa. Um beijo pra Minas. Eu moro em Minas, ué. Um beijo pra Minas. Você tem cabelo? Será que eu tenho cabelo, gente? Ah, obrigada, Oscar. Obrigada, Oscar. Fiz a unha pra vocês de Natal, de engombel, gente. Eu fiz a unha só pra vocês. O que vocês acharam? De engombel, de engombel, acabou o pastel. Não faz mal, não faz mal. Limpa com jornal. Ai, é papel, né? Não é pastel, não. Ai, é, obrigada, Luan. Obrigada, Oscar. Não, não é pastel, é papel, né? Ficou até errado. Bom dia, pinkzinho. Flex bíceps. Como é que você tá, Pink? Tá fazendo um live, né, Pink? De vez em quando. Eu vi, viu, o print. Gente, vai lá, curte o meu story. Deixa um comentário. O bíceps tá grande pra dar um sobrancê, Luciano. Ó. Felipe, eu tenho 13 tatuagens. Tem algumas espalhadas por aí. Um beijo pra BH. Quero visitar BH em breve. Ah, então. Eu comentei aqui lá e falei, gente, cadê o hot roll? Que eu como é mais o hot roll, né? Eu como o hot roll e o... Aquele que é arroz fora. Sim, o Anderson é o malho. É arroz fora com alga, o salmão cru e com cheese. Como é que chama esse? Como é que chama esse? Aham. Isso mesmo, Humberto. Ô mãe, a senhora tá aí ainda, mãe? Filadélfia. Isso, eu gosto do hot roll Filadélfia e do Filadélfia normal. É isso? Nunca comi isso? Então come que você vai viciar. Vai ficar pobre de tanto sushi que você vai querer comer. Obrigada, César. Obrigada, Paulo. Gente, colaborem com a minha metinha. Começando o mês hoje, daquele naipe. Não consegui fazer live nem sexta, nem sábado por causa de motivos de cólica. Eu tava muito mal, eu tava de cama real. Beijo, Paulo. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a tomar de pirona pra cólica e tenho adiantado. Obrigada, Pinquizinho. Olha minhas unhas da cor do coração. É, eu sumi. Oi, Corinthians. Oi, Marcelo. Obrigada pelo anodio. E aí, gente, o que aconteceu? Eu dei uma sumida realmente porque eu não estava muito bem, não. Tava passando muito mal de cólica. Sim, eu tô melhor agora, graças a Deusa. Graças a Deus. Obrigada, Marcelo, pela fro. E aí... Não, não faço faculdade, mas eu quero começar um curso de ginecologia natural. É, eu tô melhor agora. Nossa, mas eu passei apertado. Gente do céu, eu tava mal. Tipo, ao ponto de acordar de madrugada com dor, tomando remédio. Então, Luana, você realmente, você nunca provou sushi? Brigou com o crush? Não, era cólica mesmo. Vocês acham mesmo que eu ia ficar sem abrir live porque briguei com algum crush? Ai, gente, é meu trabalho, né? Não dá pra ficar sem abrir live porque brigou com macho. É trampo? Trampo é trampo. Crush é crush. Não tem essa. Entendeu? Obrigada, Paulo. E aí, era cólica mesmo, eu tava passando mal. Aí, hoje que eu tô começando o mês de dezembro. Então, quem conseguir colaborar com a minha mentira, eu agradeço vocês. Entendi, Luana. Realmente, vai num lugar mais recomendado mesmo. Acho que é o melhor pra você não jogar seu dinheiro fora. Minha primeira experiência comendo sushi, eu gastei 50 reais mais ou menos. Obrigada, Doug. Você me achou brilhante com o cabelo novo? Cabelo novo, a franja, né? Só que eu cortei. O que eu tava falando? Ah, lembrei. Eu joguei 50 reais fora, Luana. Ah, entendi. Você não provou de um lugar bom. Então, não valeu. Finge que não valeu. Que foi lá na minha cidade de Natal. Eu gastei 50 reais, basicamente. Não, não é horrível. E aí, o que aconteceu? Gente, foi dinheiro de jogar num lixo. Porque eu odiei. Tipo assim, eu mastiguei, joguei tudo no... O que eu mastigava, eu jogava fora. Não gostei de nenhum. E aí, foi lá. Eu comei a segunda vez. Aí, meu amigo, foi só na tela abaixo. Eu viciei. Viciei sushi. E onde você mora agora, Luana? Você não mora na sua cidade de Natal, não? 140 reais no rodízio. Ui, ui, ui. Ai, meu coração. Obrigada, Marco. Seja bem-vindo, querido. Que bom que você me acha bonita. Amostra o quê, Paulo? Paulo, o que é que você quer que amostra? Não. Para de flogar, mano. Para. Ah, eu achei que era um rodízio que foi esse preço. Não, o que é isso, gente? O que esse Paulo está fazendo? Claro, eu acabei de comer dois... Não, não foi três ou quatro pães de queijo. Obrigada, Estor. Obrigada pela ajuda. Sim, mas esses estavam bons. Só que estava frio já. E é meio... Obrigada, Marcelo. 50 reais no mínimo. Então, gente, eu não como muito. Então, igual eu falei com o Storm. Tá, Storm, onde a galera tá a mil. Eu falei com o Storm. Eu não... Ele vive falando de sushi, né, e tal. A gente estava conversando esses dias na minha live, inclusive, sobre isso. Eu, Mari, pra mim não compensa eu ir em rodízio de pizza, nem de sushi, nem de nada, gente. Porque eu como muito pouco. Você já viu meu tamanzinho? Minha barriga, gente. Não caco muita coisa. A não ser que eu, sei lá, dou uma pausa e como mais depois. Nesse caso, eu terei que ficar umas três horas dentro do sushi. Pra ter que comer realmente uma quantia boa. Uhul, Oscar! Vem cozinhar pra mim, Oscar. Vem fazer... Aproveita e vem fazer um almoço agora. Diga-me, Vitinho. Obrigada, Luciano. Que bom que você gostou.